Quando você se foi, fiquei a um palmo do chão, engasgada, sem uma palavra, tudo dentro do peito, por isso você não ouviu. Fiquei com a mão na cabeça, rodar, sem sair do lugar, que palavra podia dizer do coma da minha alma, da preguiça das minhas vontades, dos meus ossos quase a quebrar, no grito contido pra você voltar. Um grito escandaloso, correndo, desesperado, da cabeça aos pés, preso num jugo da dor. Saí por todos os cantos pra esquecer. Não passou. Também fui carne de pescoço, não desabafei com os amigos, nem sequer lhe mandei um e-mail. Levantei e fui cuidar da vida. E você se foi todo do meu coração, até o sorriso. Mas a saudade daquilo tudo de nós dois não tem jeito. Ainda vive comigo. Crônica de um adeus, da poeta Jovina Souza, que faz parte do livro O Caminho das Estações, que foi publicado pela editora Mondrongo. Jovina é autora de poesias que fazem parte de diferentes antologias poéticas e também de outros livros que eu espero trazer pra apresentar mais pra vocês. A Companhia Jovina, que é uma baiana porreta e artista múltipla maravilhosa.